O que é isso? 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 E aí, da noite para o dia, foi como se alguém tivesse deixado de me amar, mesmo que não fosse. O que é isso? 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 3, 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê-se-á em mim, conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Hoje, com essa mensagem, é o momento de você refletir e pedir mesmo que dê o som do seu coração, colocando pra você quais são as inquietações que tem no seu coração, mas que só você sabe, só você sabe que realmente, aquele negócio que você fala, não Nari, isso daí eu não quero falar, você não sabe o que passou pela minha vida, às vezes essa sua situação aí, né, assim, você não sabe nem o que passou pela minha vida, mas Deus sabe, Deus sabe muito, e é por isso que ele som no seu coração e coloca a tona essa sua inquietação, por que ela seja curada. Se essa inquietação não for curada, meu irmão, você não vai ter uma vida plena, né, na presença do Senhor, porque hoje é um dia de reconstrução. A gente veio aqui com o intuito de crescimento espiritual, e pra gente ter esse crescimento espiritual mesmo, às vezes a gente passa a vida inteira dentro de uma igreja, mas tem uma vida apática espiritual. Ou então é aquela coisa, hoje eu tô ótima, amanhã nem tanto. Por quê? A gente precisa ter uma vida plena na presença do Senhor. A partir do momento que você tem uma vida plena na presença do Senhor, essa questão, as circunstâncias não te afligem mais, elas não são capazes de destruir a sua história com Deus. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Então eu vou pedir pra cada um agora, a gente vai fazer um momento de oração, mas é um momento de ações com Deus. E eu quero que cada um peça de verdade isso. Senhor, santa meu coração, me mostra quais são as minhas inquietações, coloca a tona mesmo, mostra, Senhor Jesus, mostra, porque eu quero hoje ser curada. Eu quero hoje reconstruir uma nova história com o Senhor. Eu sei que não pode ser do dia pra noite, mas eu sei o que o Senhor é capaz de fazer de hoje até o dia que o Senhor quiser, reconstruir toda essa história comigo. Gente, é um dia de cada vez? Mas assim, eu tenho passado experiências incríveis com meu pai, coisas que eu sempre achei que eu jamais faria, mas por quê? Porque o amor de Deus de verdade entrou em mim e agora eu posso ultrapassar barreiras das quais eu não ultrapassaria antes. Com a questão do meu pai, com uma outra pessoa, com a pessoa que ele escolheu viver. E aí eu sempre tive muitas barreiras, porque foi como se tivesse tirado, como eu falei pra vocês, se tivesse tirado meu tudo e escolheu outra pessoa ao invés de mim. Eu sei que na verdade não é isso, mas na época era isso que eu pensava e isso que eu fui construindo durante toda a minha vida. Então, não se engane, se os relacionamentos não dão certo, por quê? É por causa disso. Relacionamento nenhum seu dá certo. Por quê? Você fez desmoronar tudo isso. Tudo que você... A relação de pai em nós mulheres é muito importante, por quê? Desconstrói primeiramente essa relação com Deus e segundo com todas as nossas relações afetivas. Então, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, por que que não dá certo? Por que que, né? Por que que tá acontecendo? Pense hoje. Pense hoje. Como é a sua relação com seu pai? Amém? Vou tocar uma música enquanto vocês oram e aí depois no final a gente fecha, tá? Mas peça a Deus mesmo, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, quiser chorar, quiser orar lá, hoje é o dia da reconstrução com o Senhor. Amém? Amém?